Os outros... chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. A CIDADE NO BRASIL Está quase chegando. Espera sua TV na vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos não é nada bom. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Olha, mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda! Está tudo bem? Eu pisei em falso. Mas eu estou bem. Não! Lara! Nossa. Essa foi por pouco. Lara! Você está bem? Jonah! Eu vou descer para te buscar. Não! É muito arriscado. Eu consigo escalar de volta. Deixa eu ir. Fica aí. Eu preciso saltar para o outro lado. Isso. Vamos lá. Segura a minha mão. Peguei você. Merda, Lara. Vai acabar me causando um infarto. Está tudo bem? Está. Vamos em frente. Vamos ter que passar por dentro. Nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro. Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. Bem, eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida, esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. Eu só espero que a Trindade não tenha chegado lá antes. Deve ser tempo suficiente. Estamos quase no topo. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o topo. Tudo bem. Vamos ver o que tem lá em cima. Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui para frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Vamos lá. Tem um monte de gelo soltando aqui em cima. Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. Cuidado! Merda! Essa foi por pouco. É. 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 Oh, não. Não, não, não. Jonah, segura firme. Merda. Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo. Minha nossa. Não consigo soltar tão longe. Fica aí. Eu vou prender uma corda pra você no topo. Acabei. Eu vou te dar um pouco de folga. Quase lá, Lara. Você consegue. Jona, conseguimos. Eu tô vendo as ruínas. Meu Deus. Lara! Puta merda. Puta merda. Te peguei. Consegui. Lara. Tá me ouvindo? Tô. Vou puxar você de volta. Ai, merda. Ali. Olha ali. Jona, rápido. Me balança pro outro lado. Tudo bem. Lá vai. Vamos lá. Vamos. Porra. Não. Não. Lara. Eu não consigo te segurar. Acorda. Eu não consigo te segurar dentro. Sobe. Sobe. Ah, merda. Anda logo. Volta, Jona. Vai pro abrigo. Eu não consigo te segurar dentro. 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 Ah! 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 A maior curiosidade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto a alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça. Mas... Eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com cuidado por amor que tenho a minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. Eu vou... 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 Meu Deus. Eu sinto muito. O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mas mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não... Estava bem? Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta. Uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo é que estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte para casa, para a mansão. Você sabe que eu não posso voltar para lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que... Eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido para mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. Ei. Nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis no desfiladeiro à frente. Você está perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por favor. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Ah, isso é só a milícia local. Você contou para alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Se eu disse... Ai, caramba. Merda, não deviam estar atirando na gente. Tira a gente daqui. Merda, merda. Ah, não, não, não. Não, não, não. Ah... Ah... Não tem mais volta. Tem que ser aqui. Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Tem alguma coisa aqui. Será que esse é mesmo o lugar? Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... Profeta. É isso. Meu pai estava certo. Ok. Ele aparece aqui realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla, injustamente assassinado pela Ordem da Trindade. Parece um tipo de mapa, mas eu não consigo ler o que está escrito. É o profeta. Falando com um exército estrangeiro. Ele os convenceu a baixarem as armas. Ele levou seus seguidores pelo deserto, ao oásis. Uma entrada secreta. Incrível. Quem dera, o papai pudesse ver isso. Não, não, não. Eu vou fazer isso. Ah, não. Eles já chegaram. Preciso entrar. Não, não. Eles já chegaram. Preciso entrar.